Aô gurizada hein, deixando mais um vídeo aí pra vocês aí ó, aqui na mulona paluxa aí ó, tá o dedizão na mulinha xuxa, tá o soroezão lá em cima lá na revista, tá aqui o Ivana Jade, tamo aqui na maternidade moçada, encostando as vacas faridas ali na manga, tamo tá começando ali o processo, tá pegando os bezerrinhos pra tá queimando o umbigo, tá dando nascimento neles aí moçada, um por um aí, tem uns pares deles aí ó, tá mostrando um pouco pra vocês aí, tá assistindo esse vídeo ainda aí, não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando aquele like pra tá fortalecendo aí, siga acompanhando nós aí, valeu? tamo tá encostando ali no canto ali moçada, jogando na manga, já já vou tá mostrando mais pra vocês, ó o dedizão aí ó, o materneiro nosso ó, tem uns de forma a pegar aí, 44 bezerrinhos aí moçada, ó, tá queimando o umbigo, dando nascimento aí ó, não tá encerrando na manga ali, já tá mostrando mais pra vocês aí, siga acompanhando aí, valeu? o brilhinho já tá mostrando aqui ó, ó o brilhinho já dá pra vocês aí, ó a pedaço de close off to a Wolfy, ó a pedaço de close off to o chive aí ó, ó auch pra vocês aí ó, ó o negócio vai ser pegar aí moçada, ó a pedaço de nó, ó vai até na manga é, ó o outro pouquinho, ajeitando as coisas aqui pra tá começando já o processo tá pegando a bezerra de aqui a casinha tá puxando o bezerrinho tá fazendo os processos e puxa por baixo eu passo por ali tá mais moldado que agora tá poluindo e a alta mostra mais pra vocês e o 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